Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Alia Libraim, uma das estrelas mais brilhantes do mundo da televisão turca, partilhou honestamente pela primeira vez as dificuldades que encontrou recentemente e o profundo cansaço causado por essas dificuldades. Alia Libraim, que está sob os olhos do público há muito tempo e tem uma ampla base de fãs, surpreendeu os seus fãs e colegas da indústria com esta declaração. As declarações do crack revelam a grande pressão que isso exerce sobre ele. Alia Libraim alcançou um grande sucesso ao participar em sucessivos projetos nos últimos anos. Contudo, manter este ritmo intenso teve um preço elevado. Alia Libraim disse recentemente em entrevista. Eu não aguento mais. Este ritmo deixou-me muito cansado e quase exausto, disse, explicando as verdadeiras razões do seu cansaço. Esta declaração revelou quanta pressão estava sobre ele. O ator de sucesso expressou como o ritmo intenso dos setes o cansava com as seguintes palavras. Sentar-se de manhã cedo todos os dias e, por vezes, não conseguir descansar durante dias é muito cansativo. Além de estar fisicamente exausto, também estou mentalmente exausto. Percebi que esta situação está a afetar negativamente a minha saúde. Esta declaração de Alia Libraim revela os aspectos sombrios por detrás da face brilhante do mundo televisivo. Alia Libraim falou não só sobre o ritmo intenso, mas também sobre a pressão que sentiu sobre si próprio. Sinto a obrigação de provar o meu valor em cada projeto e o desejo de desempenhar cada função da melhor forma possível tornou-se um enorme fardo ao longo do tempo. Esta situação esgotou-me tanto emocional como mentalmente, disse. Alia Libraim afirmou que o seu profissionismo se tornou o seu pior inimigo com o passar do tempo. Alia Libraim explicou como também foi afetado pelo isolamento social que o seu sucesso implicou. Trabalhar o tempo todo limita o tempo que posso passar com os amigos e a família. Como estou no plateau há muito tempo, a minha vida social quase parou completamente. Levou-me à solidão, disse, enfatizando a linha tênue entre o sucesso e a solidão. Alia Libraim admitiu que esta situação acabou por levá-lo a um colapso emocional. Alia Libraim disse que as expectativas que os seus fãs depositavam nele eram uma das razões do seu cansaço. Sinto uma grande responsabilidade para com as pessoas que me apoiam e me amam. Espera-se sempre que dê o meu melhor esforço-me para corresponder a essa expectativa. No entanto, este esforço colocou muita pressão sobre mim ao longo do tempo, disse, expressando o fardo colocado sobre a base de fãs. Alia Libraim afirmou que o ritmo intenso afeta não só a sua saúde mental, mas também a sua saúde física. Recentemente comecei a ter alguns problemas de saúde. O cansaço, a insónia e o stress começaram a manifestar-se no meu corpo de diferentes formas. O meu corpo já não aguenta este ritmo, disse, enfatizando a gravidade dos seus problemas de saúde. Alia Libraim afirmou que colocava muita pressão sobre si próprio devido ao desejo de dar o seu melhor em cada projeto, e esta situação foi o esgotando com o tempo. O perfeccionismo pode trazer sucesso na arte, mas tem um grande custo pessoal. Tentar fazer tudo na perfeição desgasta as pessoas e acaba por esgotá-las, disse, explicando como o processo o afetou. Depois de um período tão agitado, Alia Libraim também afirmou que pensa em recomeçar. Talvez fazer uma pausa possa ser uma oportunidade para me encontrar. Às vezes tenho de dar um passo atrás e olhar novamente para a vida e para mim, disse. Esta declaração sinalizou que Alia Libraim poderá fazer uma pequena pausa na sua carreira. Alia Libraim afirmou ainda que começou a fazer alguns planos para sair deste período de cansaço. Quero recuperar a minha saúde e recuperar mentalmente. Talvez fosse bom afastar-me-nos um pouco, descansar e renovar-me antes de iniciar novos projetos, disse, manifestando a sua esperança para o futuro. Estes planos de Alia Libraim são aguardados com expectativa pelos seus fãs. Estas declarações sinceras de Alia Libraim foram recebidas com grande apoio por parte dos seus fãs e colegas. As mensagens de apoio nas redes sociais mostraram mais uma vez o quanto era amado. Precisamos de si, cuide-se. A sua saúde é mais importante do que qualquer outra coisa, estamos sempre aqui, ajudaram a levantar o ânimo de Alia Libraim. O círculo próximo de Alia Libraim disse também que o apoiou durante este difícil processo. Amigos próximos e familiares anunciaram que deram a Alia Libraim o apoio de que necessita para recuperar durante este processo. O Ilil é uma pessoa muito forte e vai ultrapassar este processo. Estaremos com ele e voltará novamente forte, manifestaram confiança no jogador. Os seus amigos que trabalharam nos mesmos projetos de Alia Libraim também realçaram o quão trabalhador e determinado ele era. Disseram, porém, que esta diligência lhes tinha causado um grande fardo e que agora deviam descansar. Alia levanta o ânimo de todos nos setes, mas agora precisa de tempo para si. Espero que ele recupere a antiga energia o mais rapidamente possível, disseram. Estas declarações de Alia Libraim tiveram também um grande impacto no mundo jornalístico. Muitos colunistas e programas de revistas falaram sobre a sua confissão. A vida de uma celebridade pode parecer glamourosa por fora, mas na realidade é muito desafiante. As confissões de Alia Libraim são um reflexo destas dificuldades. Os media concordam que Alia Libraim precisa de priorizar a sua saúde. Após estas declarações de Alia Libraim, os fãs começaram a esperar ansiosamente pelos seus novos projetos. No entanto, os fãs também querem que Alia Libraim dê prioridade à sua saúde. Alia Libraim, gostamos muito de ti, mas a tua saúde é mais importante do que qualquer outra coisa. Não se precipite em novos projetos, os seus comentários mostram o quanto os fãs se preocupam com o seu bem-estar. Alia Libraim afirmou que viveu momentos emocionantes com o apoio dos seus fãs e do círculo próximo. Significa muito saber que tantas pessoas estão a pensar em mim. As suas mensagens de apoio dão-me força e desempenham um papel importante para me ajudar a ultrapassar este processo, disse, expressando a sua gratidão. Alia Libraim disse que vai recuperar no processo e voltar para os seus fãs. Alia Libraim referiu que apesar de todas estas dificuldades, olha para o futuro com esperança. Cada dificuldade torna uma pessoa mais forte. Quero ultrapassar este processo e voltar mais forte com os meus fãs e projetos, disse. Estas declarações de Alia Libraim revelaram a sua posição firme e vontade de se levantar. O mundo das revistas continua a apoiar Alia Libraim para ultrapassar este processo. Muitos meios de comunicação apreciaram as suas confissões honestas e enfatizaram que ele não estava sozinho neste processo. Os seus comentários. Alia Libraim vai ultrapassar este processo com força e chegar novamente ao topo, mostrou a confiança que os media depositam nele. Alia Libraim declarou que se sentirá renascido após este período de cansaço. Este não é o fim, mas um começo. Vou nascer de novo e continuarei a dar o meu melhor aos meus fãs, declarou, dando uma mensagem de esperança. Estas declarações de Alia Libraim demonstraram mais uma vez o carácter forte e determinado que possui. Por fim, as mensagens dos fãs para Alia Libraim foram intermináveis. As mensagens estamos orgulhosos de ti Alia Libraim, toma conta de ti e volta para nós revelaram mais uma vez o quanto ele era amado e apoiado. Tchau.